Estamos recebendo hoje o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Césio Saleitão. Secretário, muito obrigado por aceitar o nosso convite na entrevista. Obrigado a você, Alexandre. Secretário, a sua gestão começa alvo de uma série de críticas em relação a contingenciamento de verbas, ao fim de alguns programas que eram conhecidos do Estado de São Paulo. Como é que o senhor avalia o início da sua gestão e esses primeiros meses, especificamente em relação a essa readequação de verbas e cortes no orçamento? Alexandre, acho que foi um processo muito positivo, sobretudo pelo seu desfecho. Quando o governador João Doria assumiu o Estado de São Paulo, o governo, foi identificado um déficit nas contas do Estado da ordem de 10,5 bilhões de reais. Então o governo decidiu tomar uma medida preventiva de estabilização, que foi um contingenciamento geral que atingiu todas as áreas, incluindo a cultura. O governador imediatamente sinalizou, então, que analisaria posteriormente, caso a caso, para saber se o contingenciamento se manteria ou seria revisto. E foi exatamente o que aconteceu no caso da cultura. Nós fizemos um diagnóstico profundo, conseguimos reunir todos os dados e mostramos ao governo que, no caso específico da cultura, o contingenciamento significaria a paralisação de muitos programas e serviços, inclusive ameaçando algumas instituições e corpos estáveis, implicaria também na demissão de uma série de funcionários das organizações sociais que trabalham para a secretaria nesse campo. Mostramos também que, no caso específico da cultura, o ajuste fiscal já havia sido feito em gestões anteriores. São 10 anos de redução progressiva do orçamento da pasta. E o governador foi bastante sensível, a equipe também do ministro Meirelles, do secretário Milton, da Fazenda e do Planejamento. Eles também avaliaram esses dados e o governador, então, decidiu voltar atrás no contingenciamento específico da cultura. Claro que nós estamos fazendo um ajuste, mas agora é um ajuste qualitativo, no sentido de melhorar os programas, melhorar as ações, buscar mais eficiência, mais eficácia, mais e melhores resultados. Durante esse período, sobretudo ali em março, quando nós estávamos discutindo internamente, algumas notícias vazaram, algumas notícias, inclusive, algumas equivocadas. Isso acabou gerando uma certa controvérsia. Mas eu acho que foi, inclusive, positivo, porque mostrou para todos a importância que os programas e ações da secretaria têm, não apenas do ponto de vista do setor cultural, mas também da sociedade. O desfecho foi muito positivo, não temos mais nenhum contingenciamento, nenhuma restrição. Então, o que nós estamos fazendo agora é aumentar a eficiência, eficácia, os resultados desses programas e ações da pasta. Mas a justificativa da participação do Estado na cultura é pelo fomento econômico ou tem um papel mais estratégico, além de um mecenato de algumas iniciativas? Alexandre, eu acho que há uma parte das atividades culturais e artísticas que o mercado não dá conta, por diversas razões. E isso não é uma questão apenas específica aqui de São Paulo ou do Brasil. É assim no mundo inteiro e foi assim na história da humanidade. Por outro lado, é preciso que a gente tenha a percepção do quão fundamental, do quão chave, inclusive, para o próprio processo civilizatório, para a sociedade, para os cidadãos e cidadãs, o quão chave é a cultura, o quão chave é a arte. E, de novo, basta você olhar para a história da humanidade para perceber isso. Enfim, então, com base nessas duas constatações, é fácil chegar à conclusão de que, sim, o Estado tem um papel na cultura. A questão é determinar qual é esse papel. Na minha visão, esse papel é, essencialmente, um papel de proteção da tradição, do legado e do patrimônio cultural, material e imaterial. Esse é um ponto-chave. Isso é algo que, pela sua própria dinâmica, o mercado não consegue fazer, não consegue dar conta. Por outro lado, é algo, como eu disse, fundamental para o processo civilizatório de um país e de uma sociedade. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, me parece, quer dizer, que é justamente o fomento, seja atividades que o mercado não dá conta, seja atividades que podem responder muito positivamente para o país, para o Estado, para a sociedade, em termos de geração de renda, de geração de riqueza, e que, por outro lado, por questões de desequilíbrios de mercado, sobretudo no que diz respeito à competição externa, sem esse investimento público, isso não teria condições de prosperar. E, finalmente, terceiro ponto, acho que o Estado tem um papel também no sentido de fomentar a formação e a capacitação dos indivíduos, dos cidadãos, das cidadãs, oferecer oportunidades de formação e capacitação nessa área, porque é uma área muito promissora em termos de geração de renda e de geração de emprego. Então, na minha visão, são esses três papéis básicos, é o que eu sempre procurei trabalhar nas funções que exerci nessa área no Estado. Inclusive, a sua pasta incorpora o conceito de economia criativa. Como é que o nosso público pode entender o que é o conceito e a ideia da economia criativa? Bom, a economia criativa é um setor da economia que reúne um conjunto de atividades que têm a imaginação humana, a criatividade humana como seu insumo principal. A gente tem, basicamente, dois núcleos de atividades que compõem este setor. Um núcleo mais artístico, que aí são as expressões artísticas tradicionais, o teatro, as artes visuais, a música, o cinema, enfim, e outras áreas correlatas, também o patrimônio, museus, etc. E, de outro, nós temos as atividades de transformação, que são atividades com perfil também industrial, que são atividades criativas, onde a criatividade é um ativo fundamental. E aí eu me refiro, por exemplo, ao design, à moda, à arquitetura, à publicidade e por aí vai. Esses dois núcleos combinados formam o campo da economia criativa. A economia criativa é uma das vocações econômicas do Brasil. É um setor que já responde por 2,64% do nosso produto interno bruto. É um dos dez maiores setores da economia brasileira e tem um potencial de crescimento fantástico, mensurado. Vem crescendo a uma taxa média anual, que é quase o triplo da taxa média anual da economia brasileira. resistiu aos anos de recessão, enquanto o Brasil, no geral, tinha crescimento negativo, a economia criativa tinha crescimento positivo. A estimativa para os próximos cinco anos é de uma taxa média anual de crescimento da ordem de 8,1% no Brasil, ou seja, muito elevada. Enfim, então aí nós temos uma grande oportunidade de desenvolvimento, de crescimento econômico, de geração de prosperidade para o Brasil. Aproveitando o gancho, quando falamos de museus, o Brasil ainda se recupera do trauma, do fogo do Museu Nacional. E o que São Paulo está fazendo ou fez para proteger seus equipamentos culturais? Bom, em primeiro lugar, assim que eu assumi aqui a gestão, eu pedi um diagnóstico profundo da situação dos nossos equipamentos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade direta. No geral, a situação é bastante boa, mas nós estamos tomando algumas medidas, fazendo alguns investimentos preventivos para reforçar os sistemas de prevenção de incêndios e também de segurança. Porque há uma outra questão também aí relativa aos nossos museus, que é a questão do furto e do roubo de bens culturais. É uma questão gravíssima no Brasil, os nossos museus, as nossas instituições culturais, em geral, estão muito despreparadas desse ponto de vista. Eu acho que, não sei se você lembra, mas há cerca de 15 anos nós tivemos aqui no Brasil um furto no Museu da Chácara do Céu, que é um dos dez maiores da história no mundo, em termos do valor das obras que foram furtadas. Enfim, então a gente tem um grave problema nesse sentido também. Enfim, então fizemos esse diagnóstico, estamos tomando as providências... O Brasil não protegeu nem a Júlio de Rimeira, né? Pois é, exatamente. Enfim, a gente não tem uma tradição de zelo, de cuidado com isso. O Museu Nacional, na minha visão, estava no Ministério da Cultura naquela época. O Museu Nacional não era uma responsabilidade direta do Ministério da Cultura. O Museu Nacional se encontrava, como se encontra ainda hoje, sob a gestão direta da UFRJ. Na minha visão, a causa do incêndio é uma combinação entre uma má gestão com um mau modelo de gestão. Então, o que urge acontecer no Brasil nessa área é uma mudança no modelo de gestão. Esse modelo 100% estatal em que o Estado administra diretamente é um modelo falido. A gente sabe que a capacidade de investimento do Estado vem diminuindo ano a ano. Você não consegue também ter profissionais qualificados e por aí vai, uma série de problemas. Aqui em São Paulo, nós temos um modelo de gestão muito mais avançado que é o modelo por organizações sociais, no âmbito do Estado de São Paulo, do governo do Estado. E essas gestões, como por exemplo, no caso da Pinacoteca, do Museu de Arte Sacra e outros museus que nós temos, funcionam muito bem. Tem muito mais agilidade, muito mais profissionalismo, muito mais capacidade de gestão. Quando você tem um bom modelo de gestão, uma boa gestão, você tem governança, você tem profissionalismo e você tem um plano de sustentabilidade, transparência, enfim, aí as coisas funcionam bem. Inclusive, a iniciativa privada reage positivamente. Nós acabamos de conseguir uma captação recorde para o restauro, para a reforma, para a revitalização do Museu do Ipiranga, que estava fechada há cinco anos. O governador João Dória, há dois meses, apresentou o projeto de recuperação e lançou uma campanha de captação de recursos. Nós conseguimos, em dois meses, 160 milhões de reais, sobretudo de empresas privadas, para o restauro do museu. Você vê que lá, no caso do Museu Nacional, não aconteceu nada ainda. Porque também a iniciativa privada quer saber se há governança, se há gestão, se há transparência, se há sustentabilidade. E os principais museus do mundo e esse tipo de equipamento do mundo, existe uma parceria público-privada? Não, na maioria. Quer dizer, você tem muitos museus no exterior, são museus excepcionais, que são 100% privados, e você tem museus públicos que são geridos por organizações da sociedade civil, eventualmente por empresas, enfim. E são os modelos bem-sucedidos, são os modelos que funcionam. Acho que nós não temos que inventar aqui, não. Acho que nós temos que pegar as melhores experiências internacionais e trazer para cá. Foi o que o Estado de São Paulo fez há cerca de 15 anos, com esse sistema de OS, e hoje a gente pode fazer um balanço muito positivo disso. Mas eu imagino que tem algum tipo de resistência ideológica. Quer dizer, existe um ranço anti-mercado, anti-liberal, principalmente na área da cultura, como a gente vê também no meio ambiente. Claro. Eu entrevistei aqui um ministro Ricardo Salles do meio ambiente, e ele também relatou que sofre esse tipo de resistência, de se achar que o meio ambiente está dentro de caixinhas ideológicas. Eu imagino que a cultura também tenha muito essa resistência. Sem dúvida. E essa resistência produz atraso, e, eventualmente, em um caso extremo, produz o que aconteceu no Museu Nacional. Veja bem, por exemplo, nós, em seguida lá à tragédia do Museu Nacional, o presidente Michel Temer enviou ao Congresso Nacional a medida provisória 850, que reformulava completamente o modelo de gestão dos museus federais. Inicialmente, os 27 que estão ainda sob a gestão, estavam na época sob a gestão do Ministério da Cultura, hoje sob a gestão do Ministério da Cidadania, e a ideia depois era incorporar os demais, os universitários, como o Museu Nacional e outros. Basicamente, se criava a Agência Nacional de Museus, que seria uma entidade, uma fundação privada, de direito privado, com o interesse público, que passaria a fazer a gestão, teria uma vinculação de uma CID, de uma contribuição, e, com isso, a gente teria mais recursos, mais agilidade, uma gestão moderna e tal, etc. Essa medida provisória foi combatida de todas as maneiras, pelas corporações da área de museus, enfim, por pessoas com visão mais ideológica, e pela esquerda também, enfim, pelos partidos de esquerda, de maneira que não pôde ir adiante, não foi adiante, a MP acabou caducando, e nós não temos hoje essa agência, e não mudamos em nível federal o modelo de gestão dos museus, ou seja, nós nos encontramos hoje na mesma situação que estávamos, a mesma situação que produziu o incêndio do Museu Nacional. Mas esse tipo de resistência em nível federal, como é que está agora no nível estadual? Como é que está São Paulo? Olha, eu acho assim, São Paulo está muito na frente, aqui há críticas, mas os resultados desse modelo são eloquentes, são auto-explanatórios, então a turma... Eu fiquei muito feliz, inclusive, quando a gente teve ali em março a controvérsia em relação ao contingenciamento da secretaria, porque eu vi muita gente de esquerda defendendo as organizações sociais e os programas e ações da secretaria. Claro que isso atendia ali a uma estratégia política, mas de qualquer maneira eu vi isso acontecer e foi muito positivo, porque foi um reconhecimento por parte deles de que nós temos aqui em São Paulo, no governo do Estado, um modelo que funciona. Claro, pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado, pode. E faremos isso, certamente, buscando mais e melhores resultados, mas o modelo é um modelo muito avançado em relação ao que nós temos aí em outras áreas. E o que sua pasta espera de legado para os próximos anos? Olha, eu acho que a reabertura do Museu do Ipiranga, do Museu da Independência, certamente vai ser um legado, deve ser, nos próximos quatro anos, o maior projeto cultural do país, quer dizer, nós vamos entregar o museu mais moderno, mais avançado e também com o melhor sistema de segurança e de prevenção a incêndio, etc., do país em 2022, a tempo da celebração do bicentenário da independência. Acho também isso importantíssimo, quer dizer, não deixamos para a última hora, quer dizer, o governo atuou de maneira planejada. O Museu do Ipiranga é simbólico, Simbólico, sem dúvida. E com o que aconteceu no Museu Nacional, o Museu do Ipiranga se tornou o museu histórico mais importante do país, por conta, sobretudo, do seu acervo. Enfim, então, penso que esse vai ser um grande legado. Nós estamos também implementando um grande, ambicioso programa de formação e capacitação para a economia criativa, cuja ideia aí é atingir centenas de milhares de jovens do Estado de São Paulo, com cursos profissionalizantes, que vão efetivamente capacitá-los a trabalhar em atividades diversas da economia criativa. Então, assim, seja pela abrangência, seja pela oportunidade, penso que isso vai ser um legado e é um legado estruturante, porque nós temos vários segmentos hoje que não crescem mais justamente pela ausência de mão de obra qualificada. Enfim, acho que há uma série de outras atividades. nós vamos criar também ali no Complexo Júlio Prestes uma nova sala ao lado da Sala São Paulo, que vai se chamar Sala Governador Mário Covas, dedicada à dança, especificamente, que vai ser a sede da SP Companhia de Dança, que é um dos corpos estáveis que nós temos no âmbito da Secretaria, uma companhia de altíssimo nível, com grande reconhecimento nacional e internacional, que até hoje não ganhou uma sede. Então vai passar a ter uma sala com 550 lugares, construídas especialmente para dança, e nós esperamos inaugurar essa sala até o final do ano que vem. Isso vai ser um legado também estruturante, porque a sala vai ficar aí e a companhia certamente vai florescer com isso. Em relação às leis de incentivo, que foram alvo de muita polêmica em relação à opinião pública nos últimos anos, onde a opinião pública passou a associar esse tipo de lei muitas vezes ao direcionamento de recursos para artistas e movimentos culturais que são alinhados ideologicamente com o partido e com o projeto de poder que estava naquele momento com a caneta aprovando os projetos. Como é que se faz para blindar o Estado desse tipo de orientação política e ideológica, onde essas leis são usadas para dar dinheiro, dar recursos e financiar artistas que são sócios daquele projeto de poder? Alexandre, eu acho que assim, nada está absolutamente imune aos vícios e vicissitudes humanas. Quer dizer, qualquer programa, qualquer lei, qualquer mecanismo, qualquer órgão público pode ser instrumentalizado, desvirtuado, mal utilizado, etc. É tudo uma questão de quem está à frente disso. Claro que com mais transparência, claro que com mais fiscalização, com uma atuação mais ativa dos órgãos de controle, enfim, nós podemos minimizar isso, nós podemos mitigar esse risco. Eu sou um entusiasta da Lei Rouanet, da Lei Federal de Incentivo à Cultura, eu lembro que nos anos de governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a esquerda combatia com todas as forças a Lei Rouanet, chamava a Lei Rouanet de um instrumento neoliberal e quando assumiu o governo, a esquerda também fez o que pôde para acabar com a Lei Rouanet, chegou inclusive a emplacar na Câmara dos Deputados um projeto chamado ProCultura que revogava a Lei Rouanet e a substituía por um mecanismo em que o Ministério da Cultura teria total controle sobre o destino dos recursos, seria um instrumento de dirigismo cultural e político muito mais evidente, e só não conseguiu emplacar no Senado porque a oposição um barro. A esquerda minou a Lei Rouanet com uma gestão negligente da Lei Rouanet, quer dizer, esse para mim na verdade é que é o grande problema que aconteceu, são dois problemas, primeiro a gestão negligente nos anos dos governos do PT, nós tivemos ali um acúmulo de cerca de 25 mil projetos sem prestações de contas analisadas, com isso algumas quadrilhas deitaram e rolaram, aquela quadrilha do grupo Bellini que depois foi desbaratada pela Polícia Federal na Operação Boca Livre reinou durante 10 anos, por quê? Porque os projetos não tinham as prestações analisadas, não eram fiscalizados, o primeiro que foi analisado a quadrilha foi identificada e pega. E a outra questão você abordou aí que é essa questão do aparelhamento, do aproveitamento, da destinação de recursos para os amigos do rei, isso aconteceu não por um problema da lei, mas pelo mau uso da lei pelas empresas estatais. As empresas estatais foram completamente aparelhadas e destruídas, quebradas ao longo dos governos do PT, houve um mau uso da lei Rouanet pelas empresas estatais para destinar recursos para, enfim, os amigos do rei como eu me referi. Como é que a gente combate isso? A gente combate isso com mais rigor, com mais transparência, com mais mecanismos de fiscalização, com os órgãos de controle mais atuantes e funcionando bem. E, naturalmente, elegendo melhor os nossos governantes, botando pessoas sérias, responsáveis, honestas, corretas à frente dos órgãos públicos. É isso que faz com que as coisas não sejam inteiramente desvirtuadas. E uma das alterações recentes na lei de incentivo federal foi colocar um limite de captação de um milhão de reais. Isso é visto, você vê como um avanço ou não, isso era necessário, como é, limitar, porque tinha muito essa crítica de que tinha muita destinação para artistas já consagrados que não precisariam de incentivo. Como é que é a sua visão sobre a limitação e esse teto para leis de captação e incentivo? Olha, nós tivemos alguns abusos no passado que poderiam ter sido corrigidos se tivéssemos uma gestão responsável. Como a gestão não era responsável, aconteceu aqui e ali algum absurdo. Mas isso aí é muito pouco diante do total. Eu acho que esse teto de um milhão de reais a gente vai precisar ver qual é o impacto real dele. Até porque algumas exceções foram criadas e exceções absolutamente pertinentes. Por exemplo, exceções para projetos relacionados a patrimônio histórico, patrimônio cultural material e material, planos anuais de museus, exposições, projetos de memória, festivais de algumas áreas. Enfim, foram exceções que me pareceram pertinentes. Porque, de fato, você vê, por exemplo, um projeto como o do Museu do Ipiranga, que nós estamos fazendo com absoluto rigor, absoluto cuidado, ele custa 160 milhões de reais para a gente recuperar inteiramente um edifício histórico, ampliá-lo, criar novas áreas expositivas, ter segurança, ter prevenção ao incêndio, enfim, restaurar também do entorno. São projetos caros, a restauração recente que fizemos quando eu estava à frente do Ministério da Cultura da Catedral Basílica de Salvador, custou quase 40 milhões de reais. O restauro do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, que ainda está em curso, nós entregamos as duas primeiras etapas, tem uma terceira ainda para ser concluída, mas é um total de 70 milhões de reais, enfim, são projetos realmente caros e aí um milhão de reais não funciona para todas as áreas, mas o governo incluiu algumas exceções, acho que a gente tem que pagar para ver, vamos ver quais são os resultados e eu espero que se porventura problemas acontecerem que o governo esteja aberto a revisões e a aperfeiçoamentos. Está certo. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista, até a próxima. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado aos ouvintes e espectadores.